Oi, meninos, oi, 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 meninos, quem tá chegando ali agora é o amor da vida da Bruna Amazon, que acabou de casar com ele, Levi Lima, trazendo o Jamil, antigo Jamil e Uma Noites, vamos pra cima do trio de música. We are Solia, we are the world of cannibal, we are Bahia, we are cannibal, we are the world of cannibal, we are Bahia. Sabe pra turma da Jovem Pan, o Vivaço, o aloeiro, é? Eu vou lá, hein? Não brinca comigo não. Pega, manda a Lígia entrar num avião, vir pra cá e eu... Traga todo mundo, chama o cara de casa, amiga mas roupa, chama a rapaziada, todo mundo na rua, de cabeça virada, de roupa colorida, vou amar uma lava. Traga, manda a Lígia, bota lá no grupo que o furo tá comendo, e quando ela passa, todo mundo vai atrás, todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai, todo mundo vai. Diz a Lígia, bota lá no grupo que o furo tá comendo, e quando ela passa, todo mundo vai. Diz a Lígia, bota lá no grupo, chama o cara de casa, amada mais linda, chama a rapaziada, todo mundo vai. Que cabeça mirada, que roupa colorida Ou a malabaia cai, cai, cai Bota a roupa porque o moro tá no meio do mundo Quando ela gosta, todo mundo vai atrás Todo mundo, quando vai, todo mundo joga, joga, joga Todo mundo, todo mundo vai Deixa uma dose mesmo, deixa minha roupa olhar Tua conta pra ver, me ver, é a rua, eu vou ler Lula do meu coração, saca a trilha ao completo do chão Deixa minha roupa olhar, o amor tá fazendo dizer Lula do meu coração, joga a mão, joga a mão Camarato de clube, um, dois, três, tis Aê, 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 minha B, minha B Demais, aê, 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 minha B, minha B Aê, 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 minha B Aê, 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 minha B, minha B Aê, aê, aê E nós só faz barulho Maravilha, Amarati Clube, nosso encontro está marcado, ok? Dá, ali! Joga a mão pra cima Sai do chão, sai do chão, sai do chão Despedido do Camarote Clube agora Mais tarde, tamo junto aí Balança a mão Diz tchau I have to go now I have to go now Tchau I have to go now I have to go now Tchau Eu tenho que ir a andar Sai do chão, sai do chão Eu tenho que ir a andar Eu tenho que ir a andar Eu tenho que ir a andar Eu chego no meu bar da rua Joga no chão, sai do chão O chão de chão Eu quero que você me pare, seu Eu tenho que ir a andar 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 Tchau Cadê o grito da galera? Eu queria afetar, só que hoje não tá Eu tenho que ir e parar, eu tenho que viajar Eu tenho que agravar, deixando meu contato Vou te dar um beijo de sol, um beijo de chuva Eu quero que você me guarde o seu pensamento Que você me queira o seu faleceto Que você me queira o seu julgamento Quero que você... Camarote de clube, levanta essa mão aí Cadê a pressão de vocês? Jogue em cima, um, dois, um, dois, três, tchau Vai te o canal Maravilha! Maravilha! Tchau! Vem ver Vai te o canal Vai te o canal Tchau Espero Eu quero que você me guarde o seu pensamento Eu quero que você me queira o seu traduço Eu quero que você me queira o seu galho Que bloco é esse? Que sensacional vocês! I have to go now Tchau Tchau I have to go now Tchau Go now Tchau I have to go now Tchau I have to go now I have to go now I have to go now Vibra, 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 vibra Chavalha Energia Lindo demais, lindo demais Lindo, 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 lindo demais Lindo, lindo, lindo demais, lindo demais, e vale lembrar Que o trio parou, vou fazer mais uma Olha só Boa Eu não poderia estar feliz assim Só com esse pouquinho de você pra mim Mas olha essa vibe De se acreditar Toda essa vontade de você Eu sei Eu sou pedindo a sua cara e sei O que é mais gostoso de encontrar um bem Que te deixe a vontade Na prioridade Toma conta e invade Fica tudo bem Eu sei Podem imaginar Podem imaginar A gente vê Não tem mais Sim Se assistir junto Não tem pra ninguém Nada, nada, nada É mais importante Que a vontade serve Que a verdadeira Que a verdadeira E a verdadeira Que a verdadeira Que a verdadeira É mais importante Não tem mais Mas eu vou Porque na cabeça Que a gente não vai errar Não Não Se a gente errar A gente morra infeliz, tentando acertar A gente morra infeliz, tentando acertar Deixa tudo colocar A gente morra infeliz, tentando acertar Nada, nada, nada é importante E a vontade se serve despreviver A gente morra infeliz, tentando acertar Você poderia estar em outro lugar Eu também, mas eu coloquei na minha Abre os braços! A gente não vai errar A gente morra infeliz, tentando acertar Camarote de clube, um beijo, até mais! A gente morra infeliz, tentando acertar A gente morra infeliz, tentando acertar A gente morra infeliz, tentando acertar Deixa tudo contar Delícia! Chegando no nosso Morro do Gato Tão Amado Quem sabe faz ao vivo, arrancou os cores do ouvido E cantou de coração essa música romântica Mas vamos voltar pra cima do trio e depois ele volta pra cá O Caramarote Club Que vai ter show hoje ainda Vamos lá? Levi, Jamil! Vamos direto pra cima do trio elétrico O Valco me abraça Sou praero Sou pequeno Tão solteiro Quero vocês pulando tão alto Que esse chão vai tremer Lá no outro lado do mundo Bora piaba! Bora gente! Vem lá no outro lado do trio elétrico Mãe que tá ali É somente o balanço Ei! Tchará, rá, 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 rá Tchará, rá, rá, rá Tchará, rá, 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 rá Tchará, rá, 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 rá Tchará, rá, rá, rá Vem lá, vem lá, é Abre os meus braços Sou praeiro Vindo! Tô querendo Tô querendo Só em si, só um flamengo, só um herbeiro Na solteira é piaba Quero mais alegria Quero mais alegria A educaçãozinha não Quero mais alegria Quero mais sol, quero morar Quero mais alegria Quero que me jane um dos tempos de paz A minha pipoca é demais Joga a mão pra cima Per笑ando-se um kit Porque eu sou brasileiro 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 Eu sou um calabão Tô junto, tô junto e diz Sou praeiro, sou guerreiro Tô solteiro Sensacional, Salvador Sou praeiro, sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tensão Quero mais viver Quero mais ação dentro do coração Quero mais verão Quero mais verão, quero mais alegria Quero mais verão, quero mais verão Quero mais verão, quero mais verão Joga a mão, sai do chão Brinda! Porque eu sou um calabão Tô junto, tô junto, tô junto Sou do litoral Eu sou um calabão Eu sou um calabão Alô, morro do gato Eu sou um calabão Sou praeiro Olha a música do carnaval De quem tá solteiro no carnaval de Salvador Essa banda que eu sou apaixonado Jamil e uma noite A banda é fundada pelo meu amigo do peito Mano Góes Os maiores compositores Compositores de Mila Os maiores compositores da Bahia É um cara do bem Levi Lima daqui a pouco vai estar aqui No Camarote Club Mas agora... Ah, eu falei no começo Ele acabou de casar com a Bruna Mazon Que é acidente de palco lá do Mundo Legal Gente, ele casou em outubro Não teve lua de mel, né? Outubro já é verão Ele deve estar tocando sem parar Essa lua de mel vai ser agora aí Março, abril Pra piorar o ano, fevereiro Tem 29 dias esse ano É 26º O cara deve estar contando as horas Pra acabar o carnaval Pra ir pra lua de mel Mas tem muito show ainda Calina, Márcio Como ondas coisas aí Por São Paulo Aqui em Salvador Eu tô virando Fofoqueiro profissional Não sei se tá pensando comigo Ou é o carnaval Não, sou eu É o carnaval Ok E aí